Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, e hoje falando sobre discipulado, a importância do discipulado na igreja, fazer discípulos, o modelo de Jesus, conversando, refletindo, sempre o Antenados na Geral com assuntos muito relevantes, importantes para a sua vida, agregando valor aí para você aprender, participar. Quem quer bater a... Eu não posso bater. Existe um modelo, assim, se há uma proposta da conversa agora desse último bloco, existe um modelo de Jesus acerca do discipulado, que a gente poderia segui-lo? Eu acredito que sim, na realidade, ele é o nosso modelo em vários aspectos do reino, e a gente às vezes esquece isso. A questão da presença, eu gostaria de dar um exemplo aqui em relação a uma pessoa que vai num dos nossos cultos, e no final do culto, ela não conhecia nem o Evangelho, nem o Senhor, e declara sua fé, eu quero aceitar Jesus, e vamos aqui estender essa experiência. E nós vamos orar por essa pessoa, e essa pessoa tem uma manifestação demoníaca ali. É um processo que a gente entende que aquilo ali é libertação. A gente ora e acha que está tudo resolvido. Eu estou pegando como exemplo. Na realidade, ali não é uma libertação. Aquilo ali, inicialmente a pessoa foi temporariamente liberta daquele espírito maligno, que na realidade não deixa de ser um parasita, sim, que se alimenta daquilo que nós produzimos com a nossa alma. É como se fossem ratos, baratas, se a gente começar a juntar num cantinho assim, e o corte fala muito bem isso, alimento, alimento, daqui a pouco a barata vai chegar, os ratos, são os espíritos malignos. Então o que a gente tem que fazer? Só limpar o local? Ou matar esses parasitas? Se eu não tratar da produção desse lixo da nossa alma, os parasitas vão voltar. Então o discipulado trata disso. Jesus falava sobre isso. É, trata disso. Quando ele diz que quando a pessoa é liberta, o espírito vagueia e procura um lugar para habitar. Não encontrando, ele volta atrás com mais sete, mais poderosos que ele. Então, o exemplo do discipulado. Então, a reeducação só se aprende com o discipulado. Sim. Aquilo que eu fazia, eu não posso fazer mais, eu tenho que aprender isso e praticar isso e às vezes não é fácil, porque a pessoa tem os seus valores. O Senhor, ele remove os valores que permeavam o nosso coração e agora tem os valores do reino, não pode ficar vazia a casa. Então isso se estabelece no discipulado. Então eu acho que a presença, e Jesus, o colégio apostólico é isso, vem, caminha comigo, dia a dia, aplicando a nossa realidade, aquilo que a gente está vivendo e aplicando a palavra ali para que faça a diferença, para que seja luz. Naquele contexto, naquela realidade do dia a dia. Eu vejo muitas palavras de Sócrates também, muito parecidos com Jesus. E a cultura grega, de uma forma interessante, também trouxe para si o discipulado quando ela inventou o Pai da Gogos. O Pai da Gogos que hoje foi traduzido para o Pedagogo, a Pedagogia, que é aquele que ensina a criança, o caminho. O discipulado, ele, na minha opinião, ele tem um pouco, um pouco do Pai da Gogos grego, que é o que? É caminhar com a pessoa em todas as áreas da vida dela. Não é caminhar apenas no sentido espiritual, mas é caminhar na área da emoção, é caminhar na área do ensino, é caminhar na área do relacionamento, não é se meter, não é dar ordem, não é comandar. É caminhar, é ser um amigo próximo que anda junto, que te sustenta no momento de dificuldade, que ora com você e que duas cabeças pensam melhores do que uma. De sentar e compartilhar, de abrir o coração e dizer como está o casamento, como é que está o trabalho, como é que está isso. E espiritualmente também. O discipulado, ele sai do âmbito da igreja e ele caminha pelo âmbito social, ele caminha pelo âmbito relacional, ele caminha pelo âmbito histórico. E tem uma coisa também, desculpa te interromper, mas acrescentando, tem uma coisa da contrapartida do olhar do discípulo para a vida prática do discipulador. Não é uma coisa do ensino também, que o academicismo, ele perdeu muito isso. A academia é muito o que eu falo. É, não é faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Exatamente, a formação acadêmica, às vezes, você vê grandes professores, eu tive grandes mestres, professor, o senhor praticou isso aonde? Não, eu sou um acadêmico. Nunca vivi o business, o core business, o corporativo, nunca viveu. Só vivi na academia. No nutricionista gordo. Exatamente. No médico que fuma. Tem uma coisa de Jesus, do tipo assim, ele olha para o discípulo e tem uma coisa do discípulo olhar para ele, mestre, estou vendo que o senhor está fazendo isso, como é que é isso? Tem essa coisa... Faz primeiro e explica depois. Exatamente. São duas palavras, né? A primeira de Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, que veio logo após a morte dos discípulos, dos apóstolos, que ele diz, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Rapaz, tu sabe que essa frase, outro dia eu estava pesquisando, é a autoria dela, é falada de várias pessoas. Santo Agostinho, São Francisco de Assis e John Wesley. Ela é reclamada... Não, John Wesley não é. Ela já foi reclamada por São Francisco de Assis, mas ela está na Patrística. E a Patrística, em uma edição paulina, é bem antiga. Mas a segunda, vou ficar então com uma sem sombra de dúvida. Paulo, seja de meus imitadores. Como eu sou de Cristo. A questão muito interessante é o olhar para o discipulando. A gente olha e muitas vezes não vê, não enxerga. Porque o discipulando, que é o segundo passo do pasmar da sua situação, que é quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador, entende-se que ele pasmou. Eu sou pecador. Me convenci disso. Agora eu preciso saber o que eu faço. Então, aí vem o processo da santificação. E o discipulador tem que enxergar aonde está o grande problema dele. Porque todos os problemas sociais que ele pegou como poeira na sua vida, e que terminaram tirando o brilho dele como ser de Deus, que são os pecados que vieram e foram tomando conta, e esses pecados precisam agora ser lavados. O discipulador precisa enxergar. E cada pessoa tem uma característica diferente da outra. Tem um gosto pelo pecado diferente do outro. E muitas vezes o discipulador, e eu falava de mergulho, Jesus olhava e perguntava, o que que você quer? Jesus não agia abruptamente. O que que você deseja? Porque este desejo sincero, essa confissão de sincera diante do Senhor, eu quero ser limpo, dizia lá o leproso. Eu quero enxergar, dizia o outro que não via. Essas paráfrases de limpeza física da lepra, e essa paráfrase de eu quero enxergar, porque eu sou cego, eu não enxergo, era olhar para dentro dele. Eu sou cego, porque eu não enxergo a minha situação claramente. Olha bem o processo que Jesus usou de cura daquele cego lá no tanque de siloé. Ele podia ter dito, como diz de outras vezes, você quer enxergar? Enxergue. Você quer ser limpo? Seja limpo. Ali ele limpou, passou o lodo, ele foi tirando devagar as vendas dos olhos dele, para que ele se visse. E muitas vezes nós precisamos trabalhar no discipulado lentamente, até que a pessoa vá se enxergando. Isso significa permitir que o Espírito Santo mergulhe na vida da pessoa, para curá-lo de dentro para fora. Esse é um processo, às vezes, muito lento, e às vezes é um processo que leva toda a vida do discipulado. Tem pessoas que estão na igreja há 15, 20 anos, sendo discipuladas, porque elas ainda não venceram ainda muita coisa, e a gente tem que ter paciência. São os membros que mais dão trabalho, porque eles estão antigos ali, mas a gente tem que enxergar que eles estão num processo. Eu queria, a gente está no último bloco, eu queria caminhar assim, de uma maneira prática, de que maneira vocês veem a instrumentalização, de uma forma prática, para a gente caminhar nessa direção de discipular, fazer discípulos, para que haja essa compreensão de discipulado nas nossas igrejas. A gente falou de grupos pequenos, de células, sei lá o nome que for, na minha preocupação não é a nomenclatura, mas a possibilidade de reunião com os irmãos em mais oportunidades, além do domingo. Mas que outros instrumentos nós teríamos para que isso fosse disseminado assim na vida de igreja? Eu acho que o método, ele ajuda, mas ele é um facilitador, ele não pode ser o finalizador. Então, seja ele uma reunião em casa, um bate-papo, uma saída, momentos extras de estudo, ou de comunhão, ou de pipoca, de filme, eles são momentos de facilitação, métodos para facilitar esse processo do discipulado. Mas ele não pode ser a finalidade. Olha, você só vai ter sucesso se você fizer assim. Se você fizer assim um pouquinho, está errado. Então, eu acredito que sim. O método, ele ajuda, mas ele não pode ser inflexível. Olimpo, eu acho que isso... Em Deus, a gente tem essa resposta, embora em linhas gerais, a gente precisa considerar que alguma coisa precisa ser mudada na estrutura, no que diz respeito a não deixar de se contextualizar. É uma necessidade para todos. Agora, aquilo que funciona com ele, eu não sei se vai funcionar no meu ministério. E quem vai me responder isso é o Senhor. Quando eu busco isso, quando eu tenho esse coração, o Senhor vai me dar estratégia. Então, certa vez, eu fui questionado por alguns jovens, pastor, por que aqui na nossa igreja não pode fazer isso ou aquilo? E aí eu falei para ele o seguinte, mas, não, olha, mas é a nossa conduta aqui, mas lá na outra igreja, eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, por que que João Batista viveu da forma que viveu, completamente fora do seu contexto? Sim. Estava diretamente relacionado ao propósito profético de Deus na vida dele. Então, olha só, se você não se enquadra no propósito profético de Deus do ministério aqui, talvez Deus tenha uma outra opção para você, talvez você não esteja entendendo que Deus quer te levar para um outro local, está debaixo de uma outra cobertura. Agora, aqui, eu tenho que estar em paz no meu coração, eu não posso negociar alguns princípios que geram paz no meu coração como liderança. Esse é um ponto. Então, a estratégia de discipulado, evangelismo, trabalhar em célula ou não, em grupo familiar ou não, isso vai muito da particularidade agora. Se buscarmos em Deus, nós não ficaremos sem resposta. isso é que é o importante. Não ficaremos. O que deu certo para o pastor, talvez não se aplique na minha comunidade lá, ou na do Felipe, mas entenda, Deus tem um formato para cada ministério, para cada igreja local. Eu acredito assim. Pastor Edson. É verdade. Eu penso que a palavra-chave aí é relacionamento. A forma de se relacionar com cada pessoa dentro da necessidade dela e dentro do contexto social em que ela vive. Eu não posso falar de Jesus a uma pessoa que tem um nível intelectual um pouco mais avançado da mesma forma que eu estava falando para os ribeirinhos lá, que muitos, que eu encontrei lá vários, que não sabiam ler. Eu não sei ler. Como é que você ensina a palavra de Deus para alguém que não sabe ler? Encontrei também o que é professor. lecionava lá, foi lá designado para isso. Então, a fala, o relacionamento, a forma de comunicar, ela tem que ser adequada de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade, de acordo com aquele. Por isso que Jesus usava muito a parábola. Porque a parábola era uma coisa que todo mundo entendia. Ele estava falando de um contexto. De um contexto. Então, realmente, este tipo de se relacionar é uma inteligência dada pelo Espírito Santo. E isso aí, muitas vezes, era a hora. Você não programa. A pessoa faz uma pergunta a você que, às vezes, você não sabe responder. Eu, quantas vezes, faço o seu homem socorro? Eu não sei. E eu nunca me decepcionei. E, às vezes, me surpreendi quando o que Deus mandou falar. E eu falei, gente, como é que pode? Como é que eu inventei? Eu não inventei nada. Foi o Espírito Santo que te deu. Agora, é muito difícil você ficar se achando o que você... É o único que recebe aquela palavra. Não. Qualquer pessoa, nas mãos de Deus, recebe o toque do Espírito Santo. Você que está nos ouvindo agora, você pode estar na mão de Deus e receber da boca de Deus, dos lábios de Deus, a palavra que você... para a pessoa que você quer ganhar para Jesus. A grande questão é se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus. O relacionamento que convence não é a minha palavra, é o Espírito Santo de Deus. Líderes doentes formam pessoas doentes. E, talvez, o processo mais difícil seja desmistificar a figura do super-homem. Eu acho que você ser cheio de Deus o suficiente para dizer que você também erra já é um grande passo. Ser homem de Deus o suficiente para dizer que você também precisa de ajuda é um grande passo. Porque, quando você assume que você erra, quando você assume que você precisa de ajuda, querendo ou não, você também está ensinando aquelas pessoas que estão debaixo de você a não se sentirem na obrigação de serem super-heróis, elas vão saber que, quando elas precisarem, elas podem pedir. Porque elas aprenderam com você que você também pede ajuda. O seu exemplo de simplicidade, de humildade, de transparência precisa acontecer também. Porque, senão, você vai estar impondo um fardo que você não consegue carregar. e aí você acaba gerando mais doença e depois você não sabe porquê que o seu rebanho vive de aparência ou está todo doente ou está todo estragado e não confessa e você não sabe porquê. Mas você fala ah, mas poxa, eu oro, eu jejum, eu acompanho. Mas você tem o hábito de, quando você erra, pedir perdão independente da sua classe, independente do seu cargo. Se você é assim, as coisas podem acontecer. Legal. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final. Para mim foi uma bênção, foi maravilhoso ter esse programa falando sobre discipulado. E eu abro os microfones para 30 segundos de uma despedida, de uma palavra final acerca do que conversamos hoje de forma tão rica, né? Falando sobre discipulado. Pastor Alexander. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui. O que é boas novas nas mãos do Senhor. Imagino se o apóstolo tivesse essa oportunidade, né? Mas com a maior oportunidade, se aumenta também a responsabilidade. Eu quero desejar a todos em casa que a graça do Senhor Jesus esteja realmente alcançando cada família que está nos assistindo. E só louvo a Deus pela grande oportunidade. Obrigado ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Com você, Lincoln, é um prazer. Pastor Edson, 30 segundos. É, foi maravilhoso estar aqui. Eu quero agradecer a Deus por esse canal e pedir a Deus que abençoe a sua vida. Você que nos ouviu, você que participou conosco, continue orando por nós e cuidando da sua própria vida espiritual. Deus quer bênçãos para a sua vida. Amém. Pastor Felipe Raiders. Obrigado, querido. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua sintonia. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim